Bem-vindo, Pickle. O futuro te dá boas-vindas. Saiam, que eu vou entrar. Meus amigos, a segunda temporada de Vak está inacreditável. Outra coisa inacreditável é o Pickle fazendo o Yujiro, o homem mais forte do mundo, suar a camisa pra ganhar dele. Muito bom. Pensa, Pickle. Você me deixou interessado. Você me fez ter que usar uma técnica. Senhor Yujiro Hama, fique parado aí!